Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos ver os produtores beneficiados pelo programa Super Estiagem na região de Santa Maria. Agricultores, pescadores e povos tradicionais da região de Pelotas recebem parcelas do Fomento Estiagem. Uma dica técnica sobre o monitoramento dos esporos da ferrugem asiática. Feira da Mulher Rural comercializa produtos da agricultura familiar em Arroio do Tigre. E como fazer a cuca alemã meio a meio, uma das mais pedidas da feira. A segunda etapa do programa Avançar RS, Assudes e Cisternas, teve início no mês de março. Na região administrativa da Emater Ascar de Santa Maria, vamos ver alguns exemplos de produtores que estão sendo beneficiados pelo projeto. A segunda etapa do programa Avançar RS, Assudes e Cisternas, inicia-se no mês de março. A ação, que é conduzida pela Emater RS Ascar, juntamente com o governo estadual, já finalizou obras em diversos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. E nos municípios correspondentes à região do Escritório Regional de Santa Maria da Emater RS Ascar, finalizou e vem finalizando diversas obras. O que possibilitou que produtores como Dalto Browner tenham acesso às funcionalidades que um açude traz à propriedade. Para ter um bebedouro com água garantida no verão, mais limpo. Para irrigação, no caso, hoje a minha ideia é irrigar um pedaço de plantio de mandioca ou de pastagem. E também, se for o caso, precisar para irrigação nas estufas, a gente usa também. A propriedade é que hoje é basicamente só tomate, não paremos com as outras culturas. Por falta de recurso, até um pouco. Era para ter feito, feito. Nós já tínhamos uma vez decidido fazer, aí deu o problema nos tomates, perdemos uma planta de tomate, aí foi passando e foi passando, aí até que apareceu esse projeto. A gente aproveitou e ficou contento daí de poder fazer. Bem, mais um sonho realizado, né? Que a gente tenha providado, mas o recurso é pequeno. A gente teve bastante problema com os bichos, com traça no tomate, né? Agora duas, três plantas, colhemos mal. Deu só para quitar as dívidas que tinha, né? Então vai agregar daqui a pouco mais uma renda, mais ou com peixe ou com irrigação, né? As boas sementes desse programa se espalham não só pela propriedade do senhor Dalto Brown, mas também pela vizinhança, dando a oportunidade da realização desse sonho para mais pessoas. Os açudes estão cheios, estão ajudando na propriedade. Recém que conseguimos dois açudes. Um projeto muito gostoso. Olha, eu achei que estava brincando. E aí os homens trabalharam 100%. Ah, é por causa da água da propriedade para Alvoredo, que estava morrendo o Alvoredo. A gente tem condições de puxar a água também. E a ajuda da matéria é, como é que se diz, mas eu me faltam as palavras, mas é essencial, né? Trabalho essencial esse que supre necessidades antigas das propriedades rurais. A gente sempre sentiu que precisava. Depois que a gente adquiriu esse pedacinho mais de cima, né? A propriedade aumentou um pouco, né? Então, e a gente tinha um açudezinho pequeno, a gente começou a molhar na época de seca, e a gente sentiu que precisava de um açude maior, né? Que aquele quando a gente viu estava seco e as plantas estavam morrendo ainda, né? Precisava de mais água. Daí como surgiu esse programa aí, graças a Deus, fui contemplada, né? E tá ali no açude. Agora, é continuar. Olha, eu me sinto muito feliz. que muitos outros aí gostariam de ter, né? Que não tem, não tiveram, não tiveram condições, não tiveram o espaço, né? Próprio pra fazer. E ali, eu, né? Então, olha, eu me sinto muito bem. Feliz de ser contemplada, né? Fui contemplada. E matéria é muito importante. Não só pra mim, sim, mas por todo o município, né? Pra todos os agricultores, sim. Ele ajuda muito, muito mesmo. O programa Avançar na Agricultura, na modalidade açudes, ele foi lançado no Rio Grande do Sul em dezembro de 2021. Durante o ano de 2022, da região administrativa da Emater de Santa Maria, os 35 municípios fizeram adesão ao programa, totalizando a elaboração de 414 projetos. Durante o ano de 2023, foi o ano de execução dessas obras, estando agora já com 33 municípios concluídos e 383 açudes entregues aos beneficiários do programa. Sucesso esse que pretende colher ainda mais frutos em 2024. Depois do intervalo, agricultores, pescadores e povos tradicionais da região de Pelotas recebem parcelas do Fomento Estiagem. Nós já voltamos. Música Agricultores, pescadores e povos tradicionais da região de Pelotas receberam parcelas do Fomento Estiagem. Uma política pública estabelecida pelo governo federal e estadual para combater os danos causados pelo clima em famílias em condição de vulnerabilidade social. Música 2023 foi um ano de muitas provações para o povo gaúcho. A começar por um longo período de estiagem, que deixou um rastro de perdas nas lavouras e reservatórios d'água, levando dezenas de municípios a decretarem situação de emergência. E por fim, ciclones extra-tropicais, que causaram muita destruição e a perda de vidas humanas. E foi um ano que não está dentro, está longe das médias climatológicas que a gente vem observando. Por quê? No início do ano nós tivemos um evento de estiagem, afetando essa estiagem diversas culturas e criações. No segundo semestre nós tivemos as enchentes, devido àquelas precipitações acima da média ocasionadas pelo fenômeno Elim, que já se estabeleceu a partir do segundo semestre no Rio Grande do Sul. Então, esses excessos de precipitações causaram enchentes nos rios, lagoas, e também prejudicaram diversas famílias no estado, principalmente aquelas famílias na faixa da pobreza e da extrema pobreza, isso também levou a vários municípios, diversos no estado, a decretarem situação de emergência de calamidade. Cláusia mora na colônia de pescadores Z3, em Pelotas. Esposa de pescador artesanal, conta um pouco dos momentos de dificuldade que passou durante as enchentes, ocasionadas pelas chuvas que fizeram subir o nível da Lagoa dos Patos. Eu tô com duas crianças menores dentro de uma embarcação sem condições mínimas de higiene, porque eu perdi tudo. Geladeira queimou, porque por causa da água encheu demais, depois não funcionou. Então, assim, eu tinha caído, meu mundo caiu a zero, né, Marcio? Eu não tinha como limpar a siri, porque eu limpava... Tu tem que lavar, congelar, depois tu cozinha. Depois tu limpa, eu não tinha como fazer nada disso, porque só na tu cozinhar e deixar pro outro dia, já azedou. Com a intenção de diminuir a insegurança alimentar e nutricional, gerando renda para as famílias em vulnerabilidade social, o governo federal criou em 2011 o programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Política pública que destina recursos financeiros a agricultores familiares, pescadores artesanais, quilombolas e indígenas, inscritos no Cadastro Único e que se encontram em situação de extrema pobreza. Ajuda bastante. Ajudou muito. Pra ver, a gente não tinha nada, agora a gente já tem esse material. Ajuda muito quem precisa mesmo, porque as pessoas são de baixa renda, né, que nem eu, e às vezes a gente não tem condição de comprar um fardo de rede. Cada fardo é 160 reais, é caro. Aí cada coisa que tu vai comprar tem que ter dinheiro, né? Eu comprei rede, corda, chumbo, cortiça, tudo que ajuda a fazer a rede, né, pra pescar. Pra mim foi tudo, né, Márcia? Foi aquela esperança no fundo do poço. Porque eu tinha perdido tudo. Veio aquele fomento. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu não ia conseguir estar fazendo isso aqui hoje. Porque eu só tenho essa geladeira que consegui salvar. O congelador dela é desse tamanzinho. Não tinha como tu congelar o CII. Não tinha como tu armazenar ele, porque ele azeda da noite. De manhã pra tarde tu cozinhou ele. Se tu não colocou ele pra gelar, ele já azedou. Já perdeu tudo. Hoje eu consigo conciliar. Eu tô ganhando o meu e tô em casa. Eu tô cuidando dele, eu tô cuidando da minha casa, eu tô fazendo as coisas e tô ganhando o meu dinheiro. Porque eu tenho como trabalhar, eu tenho como armazenar. No município de Pelotas foram 170 famílias que foram beneficiadas. Dentro dessas 170 teve famílias pescadoras artesanais, comunidades quilombolas e agricultores familiares também. E sendo que a comunidade de pescadores artesanais estão sendo o primeiro público a ser contemplado. Já receberam a primeira parcela. O valor da primeira parcela é 2.600 reais. O total do projeto é 4.600 reais. E receberam a primeira parcela. E já adquiriram os equipamentos. Os projetos produtivos todos foram pra geração de renda. A maioria delas são mulheres. Mulheres pescadoras ou esposa de pescador artesanal. E que a maioria está adquirindo itens pra qualificar a pesca artesanal. Ou pra melhorar a comercialização. Ou pra melhorar a refrigeração. Ou pra melhorar e ampliar a capacidade de captura também desse pescado. Principalmente visando a melhoria da qualidade de vida. E a geração de renda também dessas famílias. Então pra mim foi um recomeço. Foi aquela luzinha no fundo, no fim do túnel. Que me fez acreditar. Agora tudo vai dar certo. E tá dando, graças a Deus. Pra mim foi maravilhoso. Quarta Festa do Peixe, de 14 a 16 de março, em Bom Retiro do Sul. 31ª Feira do Peixe, dia 27 de março, no Mercado Público de Santa Rosa. Fórum Pela Vida, 21 de março, no Parque Municipal de Eventos João Oliveira Borges, em Horizontina. Seminário Desafios Climáticos, dia 23 de março, em Salvador do Sul. 27ª Festa do Mel, dia 12 de abril, em Cambará do Sul. 2º Seminário Regional de Artesanato, 19 de março, em Palmeira das Missões. 5º Seminário da Agroecologia, dia 19 de março, no Centro de Eventos Olmiro Brandão. Expo Agroafubra, de 19 a 22 de março, em Rio Pardo. Venham visitar o Espaço Casa da Emater, na 22ª edição da Expo Agroafubra, de 19 a 22 de março, em Rincão Del Rey, Rio Pardo. Este ano, a Emater terá 20 espaços de março, para melhor receber ao público visitante. Vem, produtos que está! No próximo bloco, uma dica técnica sobre o monitoramento dos esporos da ferrugem asiática. Feira da Mulher Rural comercializa produtos da agricultura familiar em Arroio do Tigre. A gente já volta! A Emater, juntamente com a CEAP, estão desenvolvendo no estado do Rio Grande do Sul, um programa de monitoramento dos esporos da ferrugem asiática. O programa Monitora Ferrugem RS. Monitoramento de uma das principais doenças da cultura da soja, que acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul. Através destes resultados, nós podemos passar para o produtor informações importantes para que ele possa montar a melhor estratégia e obter os melhores resultados, sendo cada vez mais eficiente e assertivo no seu manejo para ter uma lavoura de soja com bom potencial produtivo. Aqui nós estamos em uma parcela que recebeu fungicida a cada 10 dias. O que a gente observa? Presença de folhas com boa sanidade, inclusive nas partes mais baixas da planta, no terço inferior, médio e superior. Essa é uma condição extremamente importante para que a planta possa, através da fotossíntese, completar o seu ciclo e fazer o enchimento destes grãos, garantindo assim um peso de grãos que é o potencial produtivo de cada cultivar. Esse peso de grãos pode representar até 30% da variação da produtividade e o produtor precisa ficar atento, porque esse jogo só termina a hora que a safra, a hora que as plantas estiverem com o seu ciclo completo. Nesta parcela, nós estamos observando as plantas que foram tratadas a cada 15 dias com fungicida. Também a sanidade muito boa, o controle de doenças aconteceu dentro do que a gente esperava e é a recomendação que nós temos hoje pela maior parte das equipes de assistência técnica. Janelas de 15 dias que permitem, então, controle eficiente e também a racionalidade dos custos, tornando assim o nosso sistema mais rentável dentro de uma condição também que vai garantir muitas produtividades para o produtor. Nesta parcela, nós estamos em um intervalo de aplicação entre os fungicidas de 20 dias. E percebam como o cenário já é totalmente diferente. A doença já está instalada, tomando as folhas, inclusive do terço superior. Aqui nós vamos ter uma desfolha precoce da planta, antes de completar o ciclo e antes de concluir o enchimento destes grãos, reduzindo assim o potencial produtivo destas parcelas que receberam aplicação a cada 20 dias. Por este detalhe, nós chamamos a atenção sempre dos produtores para que cuidem, busquem intervalos entre 14 e 15 dias e evitem este cenário. Independente de produto, as janelas de aplicação, o intervalo entre as aplicações tem se demonstrado eficiente e importante para a gente ter sucesso no manejo da ferrugem asiática. Esta é uma parcela que não foi tratada com fungicidas. Percebam que o cenário é extremamente crítico. As plantas já em um estágio de desfolhamento bastante avançado e o enchimento dos grãos com certeza será comprometido. Num ano em que nós temos um potencial produtivo muito interessante, muitos produtores tiveram dificuldade no controle desta doença e a Emater, junto com a CEAP, traz o programa Monitora Ferrugem para que você possa buscar as melhores alternativas e as melhores estratégias para o controle da ferrugem na soja. Você, produtor, que ainda tem soja na condição de desenvolvimento, enchimento de grão, soja semeada no mês de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, fique atento para o monitoramento e o controle desta doença tão importante. Para isso, nós colocamos à disposição a nossa equipe técnica, os escritórios de Emater do Estado do Rio Grande do Sul para poder te auxiliar a obter o melhor resultado e a melhor eficiência no seu sistema de produção. No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, fomos conhecer um projeto dedicado exclusivamente a elas. Em Arroio do Tigre, a Emater e Prefeitura criaram um espaço de comercialização de produtos da agricultura familiar, que já virou ponto de encontro e referência na cidade. Vamos conhecer? Um projeto voltado para a geração de renda exclusivamente para mulheres. Assim, é a Feira da Mulher Rural, que nasceu em meio à pandemia como um desafio para a extensão rural. Ele veio justamente nesse período porque nós nos perguntávamos como nós iríamos transformar as nossas atividades de extensão rural naquele período com tantas restrições. Então, como nós temos a Associação das Agricultoras, que tem 36 anos completos agora, em 2024, nós focamos em um projeto que fosse diretamente voltado à geração de renda para as mulheres. No local, produtoras rurais semanalmente comercializam produtos in natura, alimentos processados, artesanato e flores, produzidos pelas mulheres nas suas propriedades. Todos os alimentos, todos os produtos que chegam no feira, eles têm a mão da mulher como protagonista. E nós tínhamos experiências de outras feiras aqui no município, mas naquele formato tradicional, aquela feira familiar. No projeto Feira da Mulher Rural, nós trabalhamos sim a família, mas a mulher, ela faz parte de todas as etapas. Ela está lá cultivando ou preparando, ela está trazendo para a apresentação aqui no balcão, e aqui ela tem a colheita, como nós dissemos. Mas essa colheita não é a renda, a renda é a última parte. A colheita principal é ela poder apresentar o produto e ver no olhar do cliente a satisfação. É escutar o elogio por aquilo que ela fez, seja na compra de uma feira anterior, num relato de que estava saboroso, que é feito com qualidade. E aí sim, também, a questão da renda efetiva. É a mulher poder chegar em casa com a renda obtida da feira e ter a autonomia junto à família de como ela vai empregar esse valor. Então, nós temos a cadeia curta, feiras são cadeias curtas, mas a gente tem esta cadeia curta com a mulher participando de todas as etapas. E também temos esses valores gerando autonomia, gerando autoestima para ela também, e essa renda acaba circulando, retornando novamente aqui para o nosso município. E dona Rosemary aceitou o desafio desde o início do projeto e hoje comercializa seus deliciosos biscoitos. No início foi bem complicado, né? Assim, a gente estava apreensiva, não sabia se dava certo ou não, mas graças a Deus deu certo, né? E estou muito feliz por estar fazendo parte desse grupo de amigas que somos hoje, né? É uma renda a mais para a senhora, né? Isso faz a diferença lá na sua casa? Ah, com certeza, né? Assim, antes a gente só plantava fumo e coisa, né? Hoje, para mim, ajuda muito, com certeza, né? E sem contar que o trabalho da gente, né? Feito por ti, ter o teu dinheirinho, né? Só da gente, assim, é muito bom. É muito gratificante mesmo. E todos os produtos ofertados na feira têm o acompanhamento da Emater. É importante também a gente ressaltar que todo esse acompanhamento na propriedade é feito pela Emater. Então, além dela ser uma associativa do seu grupo de agricultoras, ela precisa abrir as portas da propriedade para que nós, enquanto equipe, possamos ir até lá, possamos ouvir dela como ela faz esse cultivo, como ela faz esse preparo, e que a gente possa, caso haja necessidade, fazer aqueles ajustes em relação às boas práticas de fabricação, as práticas sustentáveis, para que os alimentos, eles cheguem com ainda mais qualidade e segurança aqui na feira. E a Feira da Mulher Rural é um sonho. Na verdade, é um sonho que a gente acabou sendo feito por muitas mãos. E hoje nós temos a realidade desse sonho. Então, foi sendo trabalhado há muitos anos isso, e com muita coragem e muita determinação, e principalmente das feirantes, que precisa ter coragem, a gente, juntamente com a Emater, abraçamos essa ideia, e hoje a Feira da Mulher Rural é realidade em Arroio do Tigre. E a gente está muito feliz, porque é um projeto que deu certo, as mulheres conquistaram o seu espaço, a feira conquistou o seu espaço, nessa grande parceria, como eu falei. Eu acho que a Secretaria, com a Emater, junto com as mulheres, proporcionando ao nosso município esse diferencial de trazer produtos frescos, produzidos por elas, aqui à disposição da nossa população. Então, é um projeto que deu certo, a gente está muito feliz por isso, e com certeza as participantes desse projeto, que são os atores principais, que são as nossas mulheres agricultoras, também estão muito contentes em poder oferecer isso à nossa população. E uma frequentadora assídua é Dona Eneida, que toda semana passa pela feira. Dona Eneida, a senhora é uma frequentadora aqui da feira, o que a senhora acha de levar os produtos daqui e ser vendido só por mulheres? Ah, eu acho que é muito bom para todos nós, para quem vende, para a população toda, e também a gente se ajudar, incentivar quem produz, e para que cada vez cresçam mais. A Feira da Mulher Rural, ela está diretamente ligada à atividade de abastecimento, esse trabalho de extensão com feiras, com o comitante, como ela tem esse formato de protagonismo da mulher, nós trabalhamos muito, a assistência técnica e extensão rural exclusiva para mulheres também, jovens e mulheres também. E como carro-chefe da feira, são os alimentos, a segurança e a soberania alimentar, que são três atividades fortemente ligadas a essa parceria que temos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. No próximo bloco, como fazer a cuca meio a meio, uma das mais pedidas da feira, não perca! Além de verduras, geleias e biscoitos, um dos produtos que tem saída garantida na Feira da Mulher Rural de Arroio do Tigre é a cuca alemã da Dona Eleni. E nós acompanhamos como fazer a cuca meio a meio, uma das mais pedidas da feira. E hoje a receita é uma cuca alemã, que vai ser feita pela Dona Eleni. A Dona Eleni faz essa cuca aqui na feira e vende para o consumidor direto, né, Dona Eleni? Como é que é esse seu trabalho aqui? Eu comecei na feira, daí faz dois anos já. Nunca pensei em ser feirante. A gente era plantador de fumo e como a idade vai chegando, a gente começou daí a inventar outra coisa, né? E daí eu comecei a ser feirante aqui. Daí eu faço cuca aqui na... A gente faz no forno aqui, que hoje a gente está vendendo assim bem. O pessoal gosta das cuca, dos pães. E daí a gente está ali. E a senhora fazia o que antes aqui da feira, Dona Eleni? Eu plantava fumo. Era plantadora de fumo. E com essa mudança que a senhora teve, como é que a senhora está hoje? Como é que a senhora se sente? É, daí chegou a aposentadoria e com a aposentadoria a gente sabe, né, que ninguém sobrevive da aposentadoria. Daí a gente pensou em buscar alguma alternativa para ter mais renda. E daí a gente, com o auxílio da EMATER, começou aqui na feira. E eu me sinto muito bem. E é para a autoestima também da pessoa. É um... Eu sempre digo, a gente sai, a gente conversa, a gente vê gente. É muito bom. Então nós vamos para a receita da cuca agora. Nós temos 2,5 kg de farinha. Daí eu vou colocar agora o fermento aqui para fazer um pouco da esponja. Duas colheres de fermento. E uma colher de açúcar. Daí eu vou colocar um pouco de leite com água. O leite é morno, é. Tem que ser morninho o leite para desadratar o fermento. Agora aqui nós temos 8 ovos, 5 ovos inteiros e 3 gemas. Vou colocar no liquidificador. Nós temos uma colher rasa de sal. Um pouco de baunilha, uma colher mais ou menos. Uma colherinha pequena de noz moscada. Eu uso aquela de bolinha, eu não uso aquela... que vem assim, raladinha. E duas xícaras de açúcar. Agora aqui nós temos meia xícara de banha e meia xícara de azeite. Agora nós vamos acrescentar um pouco de leite com água. Agora já dá para meter a mão na massa. É, a massa não pode ser muito dura. Vou misturar mais água e leite. Já tenho a mistura aqui prontinha na jara. Até ela dar o ponto certo. Ela dá, se é nas forminhas pequenas, essas ali pequenas, ela dá umas 20 cuca. Não muito grossa, né? A gente sobe até ela ficar bem lisinha. E essa cuca de massa mole, assim, ela é boa, assim, para comer no dia. Se ela fica dois, três dias, daí ela fica mais sequinha, né? É como os recheios, quase tudo é da propriedade. A gente compra bem pouca coisa. O doce de leite eu faço. Os pêssegos a gente tem. A uva também. A gente tem figo. O amendoim esse ano não tem, porque o ano passado deu seca, mas se não tem amendoim também. Tá pronta a massinha? Agora vamos esperar crescer. Hoje vai crescer rápido, porque tá bem quentinho. Daqui uns 20 minutos dá para colocá-la na forma. Ela dá uma cuca não assim tão fininha e nem tão grossa. Ela dá uma cuca bem razoável. Eu passei uma gordurinha na forma. Dá para... Tem que passar um pouco de gordura, não muito, né? Passei banha. A gente usa banha, né? Porque a gente tem a banha, né? Agora daí a gente vai deixá-la depois crescer mais um pouco para colocar o recheio. Vamos começar a rechear a nossa cuca aqui. Tá bem crescida agora? Agora nós vamos colocar, fazer meia de doce de leite com amendoim. Doce de leite caseiro, eu mesmo que faço. Só coloco leite, açúcar e um pouquinho de amido e bicarbonato. Um pouquinho de bicarbonato. Esse aqui até eu coloquei um pouquinho demais, ele ficou bastante escurinho. Quanto menos bota, mais clarinho ele fica. Agora o amendoim, ele é torado, também é da nossa propriedade. A gente tora e moe ele, daí eu coloco assim, eu não coloco nada de açúcar, nada, porque o doce de leite aqui, ele já é bem docinho. Tá, ele... É a cuca mais vendida aqui na feira, a gente vende muito dessa cuca. É bem preferida. Agora outra parte aqui nós vamos fazer de pêssego. Pêssego é caseiro, é lá de casa. É pêssego, bota a ferver com um pouquinho de água e um pouco de amido de milho, açúcar. É um pêssego bem natural da nossa propriedade lá também. Canela, aqui eu tenho canela já com açúcar. Daí quando o recheio não é bem docinho, dá pra colocar um pouquinho por cima, fica o gostinho de canela e deixa o recheio mais docinho. Agora ela tá pronta pra ir pro forno, pra assar. E ficou pronta a cuca da dona Eleni, né? A dona Eleni, ela fez no forno a lenha, mas pode ser feito no forno convencional, né? Sim, no forninho. Pode ser feito no forninho também. Então tá, e a Dani tá aqui com a gente que vai nos ajudar a degustar essa maravilha que temos aqui. Pode cortar pra nós, por favor, dona Eleni. Tá bem quentinha, saiu do forno agora. Ela ficou 20 minutinhos no forno, né? É, mais ou menos. Se o forno é bem quente, fica menos. Se ele não tá tão quente, dá pra deixar mais. Parece que a massa ficou 100%. Vamos degustar então, Dani, agora? Vamos degustar. Vamos lá. Você primeiro. Eu primeiro? Isso. Obrigada pra mim, Dani. Ela tá bem quentinha, gente, mas está maravilhosa, não é? Eu sou suspeita pra falar, né? São as perantes aqui do município, mas essa cuca é uma delícia. Lembrando que a receita vai estar disponível na descrição do vídeo no YouTube. Se você quer rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal, youtube.com.br Emateria RS, inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Como esses que nós recebemos do Anselmo Eduardo, nosso telespectador assido. Parabéns, Rio Grande Rural, pela brilhante exibição desse magnífico programa. Obrigada, Anselmo, pela mensagem e por nos acompanhar toda semana. Luísa Adriana, que também está sempre ligada com a gente, nos mandou a seguinte mensagem. Compromisso, dedicação, matérias instrutivas e, como consequência, resultado maravilhoso. Parabéns, Rio Grande Rural. Olívio, parabéns a todos. Amei tudo. Obrigada, Olívio. Antônio Neto, muito linda a programação. Obrigada, Antônio. Um abraço pra você. Aparecida Furlan, chegou o domingo, não vejo a hora de ver o programa, principalmente a receita. Adoro tudo. Obrigada. Olha só que legal. Também quero mandar um abraço pro seu Emílio da Cotrijal, que trabalhou com a gente no espaço da Emater, da Expo Direto, e a Rosane, de Ibirubá. Obrigada pelo carinho com a nossa equipe. Em nome deles, agradecemos a todos pelo carinho com que fomos recebidos na Expo Direto. E se você também quer mandar um recado pra gente, pode enviar pelo link da edição completa do YouTube, e também pelo WhatsApp 519-9640-5397. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.